Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo da TI da Magnetron e hoje a gente está começando um novo episódio de Dicas de Cybersegurança. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o phishing. Bom, basicamente phishing é um termo variável do inglês phishing, que significa pescar. E é basicamente isso que o hacker faz. Ele joga uma isca para você e se você acaba caindo ou algo assim, ele acaba conseguindo pescar ali os seus dados e as suas senhas, entre outros. Basicamente ele faz o quê? Ele manda um SMS ou um e-mail igual a esse daqui que está de exemplo, falando que o seu banco acabou sendo bloqueado como alguma tentativa ou foi feito algum pagamento ou algo assim, ele te direciona um link para você acessar. E nesse link a página é muito parecida com o banco oficial. Então basicamente você vai colocar ali na inocência os seus dados, como por exemplo o usuário, o CPF, a senha, e é nisso que ele acaba monitorando e pegando os seus dados e entrando nas suas contas e acessos. Por isso é muito interessante também utilizar a da dica anterior, a autenticação de dois fatores. E é isso pessoal, não deixe o Zegambi acabar pegando as suas senhas aí. E lembre-se, ninguém nunca irá pedir a sua senha. Só Magnetron é Magnetron. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.